Por que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crer, não interessa, mas tenha a vida eterna. Deus enviou seu filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus salva, mas Jesus não vai salvar todo mundo, porque Jesus não salva ninguém, nem pela força e nem pela violência. Foi Jesus mesmo quem disse, muitos são chamados, pobres são escolhidos. É por isso que a vida nos diz, entrega o teu caminho ao Senhor. Arrependa-se dos seus pecados, aceite a Jesus hoje mesmo. Confia nele, e o mais ele fará, porque Jesus é a salvação de Deus ao nosso alcance. Pai, Mestre, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus, assim na terra como nos céus, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos, assim como nos céus, assim na terra como nos céus, assim na terra como nos céus, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu único filho, para que todo aquele que ele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou seu filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus salva, mas Jesus não vai salvar todo mundo, porque Jesus não salva ninguém, nem pela força e nem pela violência. Jesus somente irá salvar aquele que crer nele e se arrepender dos seus pecados. Pois Jesus mesmo quem disse, muitos são chamados, poucos são escolhidos. É por isso que a Bíblia nos diz, entrega o teu caminho ao Senhor. Aceite a Jesus ainda hoje, arrependa-se dos seus pecados, confia nele e o mais ele fará. Porque Jesus é a salvação de Deus ao nosso alcance. Pois Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou seu filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus salva, mas Jesus não vai salvar todo mundo. Jesus mesmo disse, muitos são chamados, poucos são escolhidos. Jesus não salva ninguém, nem pela força e nem pela violência. É por isso que a Bíblia diz, entrega o teu caminho ao Senhor. Aceite a Jesus ainda hoje, arrependa-se dos seus pecados, confia nele e o mais ele fará. Porque Jesus é a salvação de Deus ao nosso alcance. Amém. 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 Amém.